Na Seasa de Porto Alegre, como em outros mercados, sempre há um excedente de produtos que não são comercializados. São alimentos que perdem valor comercial, mas ainda tem muito valor nutricional. Para evitar o desperdício, a Seasa estruturou um banco de alimentos que beneficia milhares de pessoas carentes. Seasa de Porto Alegre, uma verdadeira cidade negociando produtos, principalmente hortigrangeiros. Em horários de pico, pode haver mais de 20 mil pessoas aqui. Tanto movimento gera resíduos orgânicos e também inorgânicos. Para fazer a seleção adequada desses resíduos, a administração criou o programa Seasa Mais Cuidada. Hoje, muito resíduo que é orgânico, ele está sendo depositado como inorgânico. Então, isso nós queremos fazer um trabalho em cima disso aí, onde nós podemos aproveitar o resíduo orgânico e o resíduo inorgânico, que tem um custo muito caro para a Seasa. E o resíduo orgânico pode ser aproveitado também no depósito do DMLU, onde ele é transformado em produto que eles podem aproveitar depois na lavoura. Nós temos uma equipe contratada especialmente para fazer esse trabalho de conscientização com o permissionário, porque para ele, lixo é lixo, não interessa onde é que ele coloca. E nós queremos que ele faça uma separação adequada, onde nós temos os containers verdes, de cor, que é o produto orgânico, e o container laranja, que é o produto inorgânico. Para os containers, vão apenas os resíduos. Mas há um excedente de produtos que não são comercializados. Para aproveitá-los e combater o desperdício, eles são doados para o Banco de Alimentos. Bom, no ano passado, 2012, a gente conseguiu pegar um excedente de mil toneladas no ano. Isso dá uma média de 100 toneladas mês e mais ou menos umas 2, 3 toneladas dia. Dias mais, dias menos. Mas é mais ou menos por aí. Que é aquilo que não é comercializado por esses produtores e atacadistas. Não tem mais o valor comercial, porque no momento que sai da produção, chega aqui, vai parar a mesa do consumidor, eu digo que leva uma média de 72 horas. Isso é muito tempo para um hortifrute. E muitas vezes ele não tem aquela qualidade de venda e compra, mas ele tem qualidade para ser consumido, sim. E aí no banco, como vocês vão poder ver as imagens, ele ainda, se tu tirar aquelas folhas que estão feias, mas dentro tu tem um bom alimento, com um bom valor nutricional. O Banco de Alimentos beneficia a população em insegurança alimentar, através de entidades sociais de 16 municípios da região metropolitana, cadastradas no programa social da SEASA. A minha instituição é Moradores do Vale Verde, da Lomba do Pinheiro. Lá tem uma média de 120 a 130 pessoas. Eu moro numa região, eu sou vizinha, né? Então, eu sou rotariana e ajudo as instituições. Então, procuro, assim, as comunidades bem carentes. E dentro da Lomba do Pinheiro, nós temos 25 comunidades bem carentes. Então, essa é a que eu estou ajudando atualmente. Ensino bem para as mães aproveitarem bem as frutas, né? Fazerem uma chimia, não perder nada. Isso é muito importante. É a Associação de Moradores do Loteamento de Timbaúva. Fica aqui na zona norte de Porto Alegre, no bairro Mário Quintana. E temos uma atendedora que foi fundada por nós também, por os moradores, que é a Instituição de Educação Infantil Crescer com Lazer. Que é uma antiga creche, que hoje é escolinha, né? E nós abrigamos lá 88 crianças de 0 a 6 anos. E segunda, sexta-feira, a gente fica com essas crianças lá, né? Nós temos 12 educadores que cuidam dessa, entre educadoras, coordenadoras e coordenadora pedagógica e cozinheira, né? Que fazem o trabalho de cuidar dessas crianças para nós. E elas entram às 7 horas da manhã lá e saem às 6 horas da tarde. E fazem todas as refeições lá com a associação. E o Banco de Alimentos aqui da Ciasa, nós já temos um trabalho aí dessa parceria. Já vai fazer 17 anos que nós somos parceiros aí. E nos ajuda muito a nossa comunidade e as nossas crianças lá do loteamento de Timbaúva. Nós atendemos na base de 220 entidades sociais filantrópicas, entre creches comunitárias, associações de bairro. E é na média de 50 mil pessoas, mês, que a gente atende. O Banco de Alimentos conta também com o trabalho voluntário de fazendas terapêuticas, que são também entidades beneficiadas. Ah, eu me sinto bem, né? É bom a gente levar alimentos lá para a nossa instituição, né? Sabendo que a gente vai utilizar eles, vamos comer, vamos fazer bom proveito dele. E o trabalho de voluntariado tu fazes também? Faço, com certeza. Me sinto bem, bem melhor, bem tranquilo. Que bom, né? É gratificante. Para mim é muito bom. Faz bem para a minha saúde, para desenvolver muitas coisas boas, né? Que no caso, lá eram nove meses o meu tratamento, só faz um ano que eu estou lá, então faz três meses já que eu estou sendo voluntário já, né? Fazendo por vontade própria. Me sinto muito útil, né? Porque pelo passado, que foi que a gente teve um passado triste, sofrido, né? Talvez pelas nossas próprias escolhas, né? Hoje Deus, graças a Deus, tem restaurado a minha família, meu coração está cheio do amor de Deus, então é gratificante mesmo. É uma nova vida que eu posso dizer que Deus me deu. Bem, que eu vou dizer que Deus me deu. Obrigado. Muitas professoras.